O verdadeiro pontapé inicial, hein? Começa a chegar no tempo dessa forma, aí o time da Cateu que vai vencendo por 2 a 0, com o Fábio dando um chute, em vez de sair jogando, tocando, como é de costume. Não deu muito certo, mas foi a iniciativa aí da equipe da Cateu que não tem o que falar mal, né? O time é líder do campeonato, vai vencendo por 2 a 0, vai somando 3 pontos hoje, né? Um pelo ponto extra, por ter a equipe completa, e outros dois pela vitória. A equipe da Cateu, 100% de aproveitamento. E o Gustavo que fez o gol, ele torna-se aí o artilheiro isolado, né? Porque o Felipe, atacante do Sabah, fez um gol na rodada, foi a marca de 4 gols, e agora o Gustavo faz o seu quinto gol. Então ele é o artilheiro isolado, o Gustavo, camisa número 13 da equipe da Cateu. Então o Gustavo, o artilheiro do campeonato até aqui. E aí vem a equipe da original, precisa correr atrás desse resultado aí, né? Porque vai perdendo por 2 a 0. Você acha possível, Bianca, que o time da original chegar ao empate ou precisa mudar alguma coisa? Olha, não tá fácil não, tá faltando ali o Henrique aparecer mais pro jogo. Camisa 10, que eu destaquei lá no começo. O Enzo, de repente, encostar nele, que a gente sabe do potencial dele, mas não tá muito fácil pro original não. Mas vamos ver, de repente acha um gol, olha aí a chance. Pode achar agora, a chance é boa do Henrique, defendeu o Heitor. O Henrique, com as suas munhequeiras, camisa 10, teve a chance de fazer o gol, defendeu o Heitor, belíssima defesa do goleiro da equipe da Cateu. Ele que não é goleiro, é de linha, tá ali cumprindo a sua função ali, tapando o buraco porque não tem o goleiro de origem. Foi muito bem agora o Heitor, hein? Belíssima defesa. E aí segue a equipe da original no ataque. Tentando chegar o gol, né? O Viejo falou quase, achou o gol e quase achou mesmo. Aí o Henrique vai lá pegar a bola pra seguir na pressão o time da original, né? Aí o Henrique, com as suas duas munhequeiras, o camisa 10, vai de pé direito pra bola, pra cobrança do escanteio. Um mar laranja ali no primeiro pau, a bola sobra, a chance pode ser boa, o Heitor apenas fica olhando, né? Não dá pra fazer nada, tem muita gente na frente dele. Segue o time na pressão e recupera o time da Cateu no campo de defesa. Pode pintar o cruzamento pra dentro da área, afasta a marcação do jeito que dá. Um mar laranja ali dentro da área do Eduardo Benk, pedindo que o original ataque. Eu fiquei na expectativa de escutar mais uma vez um bolão na área, mas você não falou dessa vez. Não, a gente vai se acostumando com todo mundo ali dentro da área. Lembrando que isso não é uma característica da categoria, né? Nos outros dois jogos que vimos já na rodada de hoje, da equipe do Arbos contra o Singular, Sabarra e Tentibit, não tivemos lances assim. Esse jogo especificamente está assim, né? Com os jogadores ali, todo mundo junto dentro da área. Muito porque o time da Cateu bota todo mundo lá, faz uma parede laranja mesmo, pra evitar que a bola chegue com perigo no gol do Heitor. Talvez seja muito porque, Eduardo Bianchi, o Heitor ali está cumprindo a função de ser goleiro, né? Então, está todo mundo ajudando. Você me permite discordar de você? Claro, fica à vontade. Singular e Arbos, foi um jogo truncadíssimo, foi 0x0. Você, amigo, pode acompanhar aí na TV Aramaçã, só procurar a categoria pré-menin. Foi um jogo muito parecido, esse jogo tem mais espaço do que aquele, viu? Não, mas eu não estou dizendo isso, estou dizendo de jogadas dentro da área, com todo mundo lá dentro, desse jeito, com o chamado bololô, né? Não teve tanto naquele jogo como nesse. E aí pode chegar o time da original, a chance pode ser boa. A tentativa foi ali, pelo lado esquerdo, com o Gabriel. Gabriel Keller, camisa número 7. Ele que teve a melhor chance do original no primeiro tempo. Aí a bola sai em arremesso lateral. Pressão da equipe do original. Pelo menos, vai buscando o gol, né? Está perdendo por 2x0, vai buscando chegar ao gol. Tem a cobrança de escanteio aí. Olha lá, todo mundo dentro da área. Só tem três jogadores que não estão dentro da área, somando as duas equipes. O Murilo vai para a cobrança. A bola passa, chega no Enzo. Pode bater de pé direito, a bola passa. Ali a Eduarda, que entrou no momento do segundo gol da equipe da Catel, do primeiro gol da equipe da Catel. Ela viu a bola passar. Foi em tiro de meta para a equipe da Catel, que vai sair jogando, vai vencendo o jogo por 2x0. Lembrando que são dois tempos de 20 minutos. Estamos chegando a 5 nesta segunda etapa. Aí já pede a bola o Leonardo Costa, camisa 10, está livre aqui pelo lado direito. Já pede jogo, levanta o braço, pede jogo, só que a bola não vai para ele não. Era uma opção melhor. Aí apenas acompanha a saída da bola o JP, que como eu disse, jogou pela equipe do Arbus na última temporada, no ano de 2012. E agora atua pela equipe da Catel. E aí, com toda a tranquilidade, o JP. O JP que na última temporada mostrou-se um belo defensor, né? Marcou muito bem, principalmente na final contra o Singular, foi bem. Um bom defensor. Foi no Arbus e agora vai sendo também na Catel. O JP Eduardo Bianchi. O JP ainda que atuava com a camisa 6, né? Tinham dois camisas 6 no time, ele era um deles, não é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Campeonato de 2012, que foi muito legal, né? A gente espera que o de 2013 seja tão legal quanto, ou até melhor, né? Não, a expectativa é que seja melhor mesmo, viu Miguel? Fortunato agora, o original melhorou no jogo. Está dando uma pressão aí na equipe da Catel. Veio o time do original tentando chegar no campo de ataque. Gugu, mandou a bola para frente. Fica com a equipe adversária, a equipe da Catel, que já sai jogando. Está aí o Gustavo. Na velocidade é difícil ganhar dele. Puxa a bola para o pé direito. Tentou a finta, mas aí tinha muita gente em cima dele e não deu para seguir na jogada. Fabrício, tentou sair jogando, perdeu a bola. Já recupera rapidamente a equipe da Catel, que lidera o campeonato. O Gustavo tentou sair jogando. E aí chega a equipe da original pelo lado esquerdo, tentando chegar. Aí afasta a marcação. Aí o arremesso lateral, se posicionam os jogadores ali das duas equipes. Fabrício, Henrique, coloca a bola para frente. Ela bate ali em cima do JP e vai pela linha lateral. E a lateral que é a linha branca mesmo. Me equivoquei quando eu falei, peço até desculpas. Essa linha outra demarcada é para a categoria Dentinho. A linha branca mesmo, a linha normal, é a que define a linha lateral do campo. Pelo lado direito desce a equipe da original Veículos. Vai perdendo por 2 a 0. Vai somando mais um pontinho, vai indo a 6 nesse momento. Mas como o Tentibit venceu, foi a 7. Então vai perdendo a segunda colocação. A tentativa ali da original é pelo lado direito ali com o Keller. Tentou passar pela marcação, não conseguiu o arremesso lateral. Está difícil vencer essa defesa da Catel. Time marcando muito forte. Essa é a verdadeira retranca, Eduardo Bianchi. A retranca de quem está vencendo no momento que a equipe muda. Vem para campo o camisa número 17 na equipe da Catel. O Vitor. O Vitor está em campo com a camisa 17. Agora tem a bola do time da Catel para o arremesso lateral. Mas olha a pressão, hein? Isso é o que eu chamo de marcação pressão, Eduardo Bianchi. Oito jogadores ali na saída do arremesso lateral para recuperar a bola. A expectativa é se vai dar certo. E deu. Pelo lado direito desce o time da original. Henrique tenta o cruzamento. A bola saiu. Apenas acompanhou o goleiro Heitor. É tiro de meta. A gente pode dizer que é uma verdadeira blitz, né? Da equipe original. Exatamente, exatamente. Olha, oito jogadores ali para marcar a saída do lateral. É uma blitz de verdade. De uma forma bem original. Se esse é o seu trocadilho, Eduardo Bianchi. Exatamente. Essa era a minha intenção. Agora o Henrique vai aparecendo mais no jogo, né? Henrique Marques, camisa número 10. Começa a aparecer um pouquinho mais, ainda muito aquém da expectativa. Mas o original, como eu disse, voltou bem para o segundo tempo. Agora eu pergunto, por que não entrou desde o começo dessa maneira, com essa postura tática, com essa mesma gana de conquistar a vitória? O time da Catel recuou também com 2x0. Tem isso também, né? Veio a cobrança de falta. Bate na baileira. Se sair, é escanteio. Jogadores ali ficaram dando golpe de vista, esperando a bola sair. Saindo, é escanteio. E aí, a cobrança vai ser feita ali pelo Henrique, lá do lado direito. Olha quanta gente na área. No mínimo 17 jogadores estão ali dentro da área. Muita gente ali dentro da área. E ali, 19 jogadores. Eduardo Bianchi, que é rápido nas contas. Agora 20 com a chegada de mais um. E o Enzo, esse é um que está fora. Tentou fazer o cruzamento. Você vê o pontinho pequenininho vermelho ali dentro da área, que é o goleiro Heitor. Escondidinho. Com tanta gente ali dentro da área, nas bolas paradas, quando chega a equipe da original. Time da original que segue na pressão, tentando roubar a bola ali no campo de ataque. Ali o Murilo estava por ali, conseguiu ganhar o arremesso lateral. Aí o jogo está parado. Vai ser refeita ali a cobrança de arremesso lateral. Sempre lembrando que nessa categoria, ao invés de dar a reversão, o árbitro manda repetir a cobrança. Até para que o jogador aprenda como se cobrar da maneira correta. E a Catel não consegue sair para o contra-ataque. Impressionante a dificuldade. É pressão total. Aí o Miguel. Camisa 8. Zagueirão. O último homem. O legítimo último homem. Porque tem momentos que o time vai todo para o ataque. Só fica ele lá atrás. Quando chega, espana mesmo. Eu pedi para você ficar de olho no Miguel, camisa 8. Depois o Bianchi vai dar uma explicação legal sobre o que ele acha da atuação do Miguel até aqui. O zagueirão da equipe da original. Veículos que... Tem nome, né, Eduardo Bianchi? Digamos assim. Pelo lado esquerdo, desce o time do original. Afasta a marcação. A bola ia sobrando ali para tentar ligar o contra-ataque. O Vitor, mas saiu demais ali dele. Acabou saindo pela linha lateral. Aí o Vitor desvia de cabeça. Henrique tenta colocar a bola dentro da área. E aí a Duda. Acabou afastando o balão. A bola sobra com o Enzo. Demorou para fazer o passe. O Enzo. Só que aí ele foi derrubado pelo Yuri. Yuri que também é outra figura conhecida, né, Bianchi? Jogou na esportiva no ano passado. Yuri, japonêsinho. Ele fez a falta. Chegou forte ali. Para cima do Enzo. E aí vai o Murilo para a cobrança, hein? Aí o pessoal está mandando ele bater no gol, hein? Os pais aqui do lado de fora que torcem aqui para a equipe do original. Ele tentou bater no gol. A bola desviou na barreira. Saiu. Desviou no Murilo da equipe da Catel. De Murilo para o Murilo. O Murilo que fez o segundo gol. A bola desviou nele e saiu para o escanteio. Já já voltou o Leonardo Costa. Camisa número 10. Daqui a pouco ele está de volta na equipe da Catel. O João, no meio da área, João. No meio da área está vazio. Não é preocupação para o goleiro, Heitor. Vem a cobrança direta. Ali estica a perna de qualquer jeito. Faz de tudo para evitar que a bola passe o Murilo. E vem o contra-ataque. Está aí a ferra. Vem o Gustavo. Para cima da marcação. Na jogada individual. Pode fazer o passe. Prefiro ir sozinho. Vai, Gustavo. Para cima da marcação. Pode fazer um golaço. Gol! Taca-tel e um golaço do Gustavo. Saiu arrancando lá de trás. De trás do meio campo. Ganhou de quatro adversários na corrida. Passou pelo Miguel. Saiu na cara do Luciano de novo. Tocou como se nem estivesse goleiro no gol. Mais um golaço do Gustavo. Esse foi o gol para ficar marcado aqui no clube. É quase para o nosso golaço de trás do meio campo. O gol do Gustavo. Eduardo Bianchi. 3 a 0 e o cartel e que golaço. Só um detalhe aí, Miguel. O nosso câmera aqui, o Marcão. Ele falou. Ele faz os gols. No caso, o Gustavo. Ele faz os gols e não comemora. Mais uma vez, um gol de uma arrancada. Muito bonita. E aonde eu quero chegar. Por que ele não comemora? Porque ele corre tanto. Que ele cansa. E na hora de comemorar o gol. Aí o Heitor dando emoção. A bola pegou na frente dele. Ele teve que se virar do jeito que dá. Uma bola que parecia despretensiosa. O Heitor jogou para esse canteiro. Para completar. Então, na hora de comemorar o gol. Ele está cansado. Por isso que ele não comemora. E aí, olha o gol contra. Gol! Da original. Mas é um gol contra, hein? Na cobrança do Henrique. O toque contra para o gol do Leonardo. Abre o seu placar, né? A equipe da original. 3x1 para a Catel. Gol contra do Leonardo. Eduardo Bianchi. Chega o seu gol de outra maneira, né? O time da original. Mas chega. É, achou o gol, né? Na cobrança do Henrique. Só poderia sair dos pés dele mesmo. Ele fez a cobrança. O zagueirão não conseguiu fazer o corte corretamente. E aí, matou o Heitor. Que não teve culpa absolutamente nenhuma, né? Nenhuma culpa no gol. Diminui o original. Logo após sofrer o terceiro gol do Gustavo. Gustavo, para mim, é o melhor jogador do jogo. Sem dúvida alguma. Agora, me preocupa um pouco a equipe da Catel. Está bem na competição. Está até aqui firme no campeonato. Mas me preocupa que é só o Gustavo. Se de repente pega um time aí que saiba marcar. De repente coloca dois jogadores para marcar individualmente o Gustavo. E aí? Qual vai ser o recurso da Catel? Então, eu me preocupo um pouquinho aí para a continuação do campeonato aí da Catel. Porque só tem uma jogada. Todos os jogadores pegam e visam o Gustavo. O Gustavo tenta fazer toda a jogada. E se um dia o Gustavo não pode vir? Também tem esse problema. Se um dia ele está com um problema, o time da Catel some. Porque a gente não conseguiu ver outro tipo de jogada. É, isso é um problema. E a gente sabe, acompanha. Eu não canso de falar isso. Todas as transmissões é legal falar. Até para alertar os times, né? O pessoal assiste a transmissão para ver como é que foi a atuação. Aqui no Aramaçã, quem classifica muito bem, jogando muito bem, dando show, às vezes não ganha o campeonato. Vou te falar que muitas vezes não ganha o campeonato. Chega no mata-mata, é diferente. Então, às vezes, a jogada de um jogador só, se tem um jogador só como opção para fazer os gols, às vezes não funciona tanto assim. Então, é para se pensar, né? É para se pensar, ter outras opções. É claro que o Gustavo decide, é um jogador diferenciado, mas o resto do time também tem que dar opções para o técnico Neto poder ter mais recursos, né? Para levar essa equipe até o título, até porque é a equipe que vai apontando como favorita nesse início de campeonato. E aí chega o time da Catel de novo, em busca de fazer mais um gol. Está aí o Leonardo, a chance dele. É desarmado ali na hora. O jogo vai chegando no seu final. Faltam 2 minutos e 45 segundos para terminar o jogo, que vai se consolidando com a vitória da Catel. O Catel vai indo a 8 pontos, o Original vai ficando com 6. O Original vai caindo para a segunda colocação, para a terceira colocação. O segundo lugar é da equipe da Tentibit. A equipe da Tentibit, então, portanto, vai assumindo o segundo lugar. Essa é a movimentação do campeonato do Clube Atlético Aramaçã. Ainda faltam jogar por essa rodada as equipes do Colégio Nobles e Sim Comunicação, já que Tentibit venceu o Sabahri por 2x1. E Arbus e Singular ficaram no 0x0. Aí o goleiro Heitor segura a bola. O pessoal orientando ele, né? Os técnicos orientando, o Neto falando para ele chutar para frente. Não sabe muito o que fazer e fez errado, né? Deu a bola no pé do adversário. Um 3x2 agora, pode deixar o jogo complicado. Vem o chute para o gol, a bola passa pertinho, pertinho e vai para fora. O Heitor não sabia o que fazer ali, teve que ser alguém. Tá aprendendo, Heitor. Mais um 3x2. Heitor do céu, hein? Um 3x2 agora. Se acerta esse chute agora, o Gugu poderia deixar o jogo complicado, né? Porque 3x2, faltando um minuto e pouquinho, teria tempo ainda para tentar um último ataque à equipe do original. E tem ainda, né? A chance de finalizar. A bola fica ali na marcação. Briga pela bola o Yuri. A bola vai sobrando a chance do gol. Gol! Gol! É do original, Veículos. Chega ao segundo gol. Diminui o placar. Enrico, camisa número 5. A bola sobrou para ele dentro da área. Chutou para o gol sem pestar, né? Já sem dúvida nenhuma. Faz o gol. Diminui, tá 3x2. Agora o jogo pode pegar o fulgão, é o que eu falei. Agora temos 30 segundos. Dá tempo ainda. Já pensou um empate da equipe do original? Depois o jogo está praticamente decidido? Diminui o jogo. Mostra que é uma equipe forte também. O original é uma equipe que quer brigar pelo título. E pode chegar um empate para dar emoção nesse final de jogo. Talvez seja o último lance da partida. Por isso se fecha todo o time da Catel. Preocupação ali do goleiro Heitor. Bola pelo lado direito. Murilo tenta a jogada. É desarmado. A bola sobra com o Henrique, que chuta de qualquer jeito. Manda a bola para a briga dentro da área. Gugu dividiu. Tirou a marcação. A bola sobra com o Murilo. Vai terminar o jogo. No instante em que o jogo termina. Aí é para dar polêmica. No último lance, quando estava chegando no ataque. Aí a técnica Andréia reclama muito. Pessoal da original reclamando muito. Porque estava no ataque. Tinha a chance de empatar o jogo. Uma chance clara de finalizar. E o Hábito Magu terminou o jogo. Aí você vê que os garotos reclamam. Porque era a oportunidade de empatar o jogo. O time estava na pressão. Enfim. Termina 3x2 com polêmica. O jogo termina 3x2 para a equipe da Catel. Com polêmica termina esse final de jogo. Pois bem. Vamos ouvir os personagens da partida lá embaixo. Vamos lá. Aqui com o Gustavo. Que foi o grande nome dessa partida. Gustavo. Fala para a gente. Desse último gol que você fez. Um golaço. Arrancando de trás do meio campo. Você viu o golaço que você fez? Não. O gol sobra para mim. Fui carregando até chegar no gol. Agora eu saí do gol e chutei. Agora a gente notou que você. Diferente dos outros. Você faz o gol e não comemora. Segue andando normal. Como se nada tivesse acontecido. Por que você não gosta de comemorar gol? Não ganha nada fazendo isso. Muito bem. Terminamos por aqui a transmissão. Você ouviu os personagens da partida. Que terminou 3x2 para a equipe da Catel. Que segue na liderança do campeonato. Vitória sobre o original. Veículos. Queria agradecer ao Eduardo Bianchi. Que fez os comentários. Ao Marcão Bin Laden. Que fez as imagens. E a você amigo da TV Aramaçã. TV Aramaçã. Que já nasceu campeã. E a você amigo da TV Aramaçã. 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 Legenda por Sônia Ruberti